Acho que eu tô viciado naquele programa do Rodrigo Faro, mano. Quase que eu assisti ontem sem... Off stream sem o 6, mano, aquele outro programa dele. Diga, Alex, qual é a sua pergunta? É, você é mimada? Sim. Hum, me apaixonei. Kenzie, me ajuda. Aquela mina que gosta... De dar o carabujo. Não para de me ligar, o que devo fazer? Uai, Bardox, não faz nada não, mano. Não faz nada, né? Acho que se você não fizer nada, é o melhor, né? Tem um cara que faz a ficha lá só pra... Não tem isso aí, não. Mas nem tem por que nós ficamos falando disso também, não, né, galera? É só pra falar o que ele tava falando aí, né? Bejeré, manda uma sorinha pra ele. Ó o Breno contando um testemunho que ele e o amigo dele faz junto, né, galera? É sobre isso, mano, mas... Uai, mano, aí meu... É sobre... Ah, mano, flasheia a toa, mano. Mano, e o flash que eu dei, hein, mano? Cadê a Niko AD? Mano, vou procurar ela. Aqui, ela aqui, ó. Só que ele tá fazendo AP. AD eu não achei ainda, não. E se bate... Aqui! Meu Deus! Aí a confiança... Não tem, não tá tendo confiança. Vamos ver se eu ajudo esse rapaz, mano. Ah, que crime, mano. O Lecinda vai pegar uma free kill, velho. Tem que ocorrer pra cá por causa da... Da Vaid, tá ligado? E ela tá nível 6, mano. Então tem que tomar muito cuidado. Matei. Se matar esse cara vai ser zique, hein? Dá o W dele. Ele tá sem um hard. Me shielda! Meu Deus do céu! Matou. Tá bom, tá bom. Nossa, mano. A Karma não podia jogar melhor. Ah, não tem flash, né, mano? E onde será que ele gastou o R dele, hein, mano? Tá bom. É o famoso tá ruim, mas tá bom. A Vaidou, o flash já tava sem. Então a Vaidou, o Ignite, acho. A Vaidou, a Karma, mano. E lembrando que meu flash é igual desse Lúcia, mano. Nice! Nem precisei gastar o R. Cata puta? Cata puta da taxa do Cé Loiro. Já vamos lá no mid. 15 jogos assim. Tem o que o Django fazer? Tem, mano. Olha o que eu tô fazendo agora. Tô tentando dar uns ganks Serelep, ó. Ó. Tá ganhando. O jogo tá de boa ainda. Não tá tão ruim, não. Se aquela botlane morrer, tá ruim. Provavelmente é o que vai acontecer, mano. Posso falar deles, né? Ó, o Lessin não tá por aqui. Quem vai tá por lá é a Vaidou. A Vaidou tá sem flash, hein, mano. Eu sei disso. Nossa, que crime, mano. Jogou muito mal. Tudo bem que eles também jogaram mal. Então tá tudo capaz. Nice, galera. Fala do Bambi. Só o Piruleteano. Só nos puninhos. Só no... E matando eles ainda. Tão falando que esse boneco é bom, véi. Tô viciado em jogar de Líria. E olha que eu joguei mal, viu? Eu joguei mal. Eu joguei mal ali. Ô, conflito esse alheio, né? Você cuspir... Fazer questão de cuspir também, né? Olha lá, ó. E eu vou lá e ajudo ele. Nossa, você flashou mesmo. Eu tenho em vão, véi. Apenas. Meu... Que lindo, meu lindo. Que lindo, meu lindo. Eu vou roubar esse alheio aqui. Tava pensando se eu não roubo, se eu não tacar alto. Mas eu vou tacar alto pra mim aqui, poucas. Pô, nice, hein, galera? Lançamos uma brabinha, né? Dois. Vou sair porque a Jinx tá chegando, tá ligado? Vou sair porque a Jinx tá chegando, tá ligado? Parece que eu tô tranquilo, galera. Não sei se vocês tão sentindo aí, percebendo, mas parece que eu tô tranquilo, véi. Tô sentindo bem. Ah! Minha salta, se eu morresse aqui ia ser paia, véi. Não, ia ser paia, mas bem na hora que eu tava apagando de tranquilo, véi. E veio... Nossa, se... Na real, se eu morresse ia ser mais pra saída, mas... Mas parece que realmente eu estou tranquilo. Parece que eu tô, parece que eu tô. Depois dessa play aqui eu tô, ó. Aí eu tô concretizado. Ah, eu dou um jeito de te pegar, Jinx, se eu tô te vendo. Ó tanto que o Ward no LoL é roubado, mano. Que o Ward é roubado. Aí, então tá, véi. Vou pra casa, então. Bora. Ai, 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 ai. Nossa, pilantra, hein, mano. Pô, agora eu não posso morrer, não, mano. Agora eu vou ter que dar um B bem tranquilo mesmo, véi. Deixa eu ver sua resposta, mano. Vamos ver se o Kidinho lança a braba. Neném vai dormir! Neném! Ih, neném quer dormir, não. Ah, ia botar neném pra dormir ali. Ih, paizão. Deu ruim pro C, hein, mano. Ih, paizão. É, deu ruim pro C, fi. Meu Deus, rapaziada. Vim correndo só pra pedir o like. Já deixa aquele comentário em especial, meu príncipe. Esse pato é um rapaz aqui, mano. Ó, bem na cabecinha. Não vai entender nada. Quase. Nossa, parece que esse aqui tá dando uma merda, mano. Pra eles, né? E por incrível que pareça, é pra eles. Karma 1v9 esse game, viu? Mano, papo reto, velho. Eu vou pegar esse cara ainda. Só se liga. Eu ainda vou insistir, mano. Eu quero dar mais uma bolinha nele. Peguei. Falei que ia pegar. Agora só mais uma pra completar aqui, ó. Se pega na cabeçola, hein, mano. Se pega era só um tuque, né? Olha o quindim de ser... Ímpeto. Testar um ímpeto aqui era interessante, mano. Pô, mano. Pior que o Lessin tá tentando, hein, mano. Nossa. Pior que os caras tá tentando, mano. Dá pra ver que eles tão tentando, velho. Morri. Caralho, Karma. MVP esse game, viu, velho. Pô, correto. MVP esse game é a Karma. Vou pegar pro meu time sair aqui. Tem que trollar, não. Vai parar meu bem, né, corno? Ih, caiu no bait do vigário, fi. Aí, tal, tal, ué. Eu nem queria. Eu queria ir base. Eu queria ir base. Eu só queria ir base. Ué. Eu só ia pra base, mano. Se matar alguém no smite, já escorrega o Prime. Severo, eu matei alguém no smite. Pior que foi o Lessin, mano. Bem aqui uma hora, ó. Só que é o smite vermelho. Ele morre pegando fogo, tá ligado? Se quiser já lançar a Braba. Lança aquela gameplay explicativa de Niko, mano. Vou lançar. Mas, assim, eu vou estar aprendendo o campeão, mano. Vocês acham que eu tento fazer a Niko jungle ou eu vou lane, hein, mano? Eu acho que Niko lane top, a D, é mais pico, tá ligado? Mata o meu querido, amado. Nossa! Meu Deus! Peraí que eu espirrei. Vida, não tinha um que o cara fazer. Se pegar mais. Beleza. Daqui a pouquinho eu vou ter o outro, hein, mano. Aí dá pra dar aquele flash sleep. E bota neném pra dormir. E nós lança a Braba, ó. Primeira bolinha, check. Quase. Ó, bolinha de ladinho aqui, ó. Tuque. Ninguém. Ah, nem botei ele aí pra dormir, hein, mano. Jogão, rapaziada. Fala dele, hein, mano. Fala dele. Papo reto. Essa liliazinha, mano. Contra pro player. Dá pra dar ali, hein, mano. Eu gostei, velho. Vou ter que honrar a karma aqui que o guerreiro mandou bem, hein, mano. Papo reto. O suporte que acompanha o Django é um bagulho muito gostoso, hein. E aí E aí E aí Tchau.